Vem o povo apaixonado, vai começar a festa maior Sai de baixo e fica em cima, é no chão que sai pó Põe os dedos na cintura pra bater o pé sem nó Segura o morena do lado, busca o boy, não fica só Vem pra festa do castelo e assim fica melhor Segura Tá legal, Bás? Hoje eu me dou coração, tá bem de coração, tá bem de coração, tá bem de alegria Tá bem pra frente é assim que não viveu, eu não quero mais saber, que isso é só o aborado Quero uma cor, quero, só quero dar, quero, ia levar, colocar a paixão pra fora Voltarem juntos, bebendo a sorra e bota a sorra Voltarem à princesa e bora Voltarem juntos, bebendo a sorra e bota a sorra Voltarem à princesa e bora Um homem da sala de águas Saiu a fôrra, fôrra, fôrra Pra você ver, todo mundo da fulminha Quanto são salvos, salvo, salvo, fôrra E bota a sorra, fôrra, fôrra, fôrra Vamos gritar Sou a bebida Toda se ensina, sou alegria Batendo palmas, sou alegria Toda se ensina, sou alegria Batendo palmas, sou alegria Toda se ensina, 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 sou alegria